Música 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 está presente. Então, todo o mundo transcendental se faz presente. Todas as pessoas aqui podem ter percebido como na presença de Shippat Bhaitriyantavan Maharaj, há um fluir de energia poderosa espiritual. Então, hoje é o dia especial do aparecimento, a Doeita Saptami. É a Doeita Saptami, é o aparecimento da Doeita Acharya. Nós temos a oportunidade de conhecer as glórias de Godanga Mahatrabhu, pela misericórdia da Doeita Acharya. Shila Nadasam Taku, ele lhe diz, ele ora para Shaitanya Mahatrabhu, para dar sua misericórdia, e ele diz, oh Nittai Prabhu, por favor, me dê suas bênçãos, e assim Godanga Mahatrabhu me dará suas bênçãos. Seguidamente, ele fala, oh Doeita Acharya, por favor, se suas bênçãos chegarem a mim, então Shaitanya e Nittai darão suas bênçãos. Então, dessa forma, ele está invocando também essa necessidade que nós temos, nós não conseguimos nos aproximar diretamente do Senhor, mas nós precisamos da misericórdia daqueles que estão próximos, que estão perto, então eles podem nos levar perto. Shippat Bhaitriyantavan Maharaj, hoje de manhã, ele estava glorificando sobre a Doeita Acharya. Ele explicou como a Doeita Acharya, ao ver a condição da classe abramínica, ao ver a condição das pessoas em geral degradadas, abandonando os princípios religiosos e abandonando os hábitos necessários espirituais. Então, ele estava pensando somente se o próprio Senhor aparecer aqui, essa condição caída da sociedade poderá ser, poderá ser de volta à condição natural que é espiritual, já que a verdadeira natureza da entidade viva é ser um servo eterno de Krishna, e sermos a única realidade espiritual. Nós estamos nesse mundo vagando, e temos vagado por muitas e muitas espécies de vida, mas o único objetivo da vida humana é entender que nós somos servos eternos de Krishna. Dessa forma, Shriya Doeita Acharya, para dar misericórdia a todos, então ele chamou o Senhor, muito ferventemente, ele adorava, sua deidade adorável, com folhas de tulas e água do gandes, e ele fez o chamado. Então, Maharaj estava contando como, quando Chaitanya Mahatrabhu manifestou sua lila de opulência, e ele estava vencendo a todos, ele falou para Doeita Acharya, ou eu estava muito tranquilo, em minha morada transcendental, e de repente, por seu chamado, seu chamado fez balançar o meu trono, e dessa maneira eu sentia necessidade de vir. Porque a vinda de Shriya Doeita Acharya tem duas razões internas e duas razões externas, e a razão interna da vinda de Mahatrabhu, uma delas é o chamado de Shriya Doeita Acharya. Então, nós somos eternamente endividados com Shriya Doeita Acharya, pela misericórdia de Shriya Doeita Acharya, nós poderemos obter a misericórdia de Chaitanya Mahatrabhu, de Nityananda Prabhu. Também Shriya Doeita Acharya, seu pai se chamava Kuvera, e ele era o pujari, o sacerdote do rei. Tinha muita opulência, quando o Reita Acharya apareceu, ele foi chamado de Kamalakshan. Kamalakshan significa aquele que tem olhos de lotes. Então, na Assembleia Real, tinha no altar de Sadorawan Durga Devi, e a adoração, então, todo mundo chegou, e Kuvera chegou com seu filho Kamalakshana, todo mundo ofereceu respeitos a Durga Devi. Mas, eles observaram que Kamalakshan, ele não dava reverências e reclamaram ao rei, oh, esse garoto não está respeitando a nossa deidade adorável, e pedia, oh, você deve dar reverência, e Jesus falava, não, não, não. Aí, então, o rei estava irritado com ele, e ele disse, por que você não quer dar reverência? Você deve dar reverência. É uma ofensa não fazer isso. Então, Kamalakshan, ele disse, se eu der reverências, a deidade não vai tolerar a minha reverência. Oh, é um ofensor, como é possível? Ele pensa que é superior que a deidade. E assim, pela existência de todo mundo, do rei, principalmente, Kamalakshan deu reverências para Durga Devi. No momento que ele deu a reverência a essa deidade, ela se abriu em duas partes. E, então, a voz, ele surgiu dizendo, como é, ele, como é, ele é meu senhor, como é que eu vou tolerar que meu senhor dê respeito para mim? Dessa forma, foi mostrada a posição da Dua Itacharya, como sendo uma encarnação do senhor Vishnu. A Dua Itacharya é a combinação do senhor Vishnu e Sada Shiva. Então, ele vem, como o senhor Vishnu é o mantenedor, então ele vem a criar Bhakti, a manter Bhakti nos corações de todos. A Dua Itacharya tem muitos, muitos passatempos conectados diretamente com Chichitane Mahaprabhu, claro, porque ele fez o chamado para Chichitane Mahaprabhu. Mas também explicou hoje, muito belamente, como o senhor Shiva tem essas duas formas do senhor Shiva, que é Sada Shiva, que é o próprio senhor tomando a forma do senhor Shiva, e Kailash Shiva, que é quando uma jiva toma, uma jiva que executa um trabalho bem longo para se tornar Brahma e um trabalho bem longo, e sem vidas, executando perfeitamente a posição de Brahma, ele toma a posição do senhor Shiva. Então, também, Sada Itacharya, ele abriu uma escola em Santipur, ele ensinava Sânscrito, e ele tinha muitos discípulos. Um dos discípulos da Dua Itacharya era, como chama? O irmão de Shema Mahaprabhu, como chama? Visharu. Visharu. Visharu vinha, e ele ouvindo a Dua Itacharya, as glórias sobre Bhakti, ele chegou à conclusão de que esse mundo material é simplesmente um passo e a gente deve se ocupar em Baja na Estadama, que é o único propósito real da vida humana e praticar vida espiritual. Então, dessa forma, ele está mostrando para nós que podem existir muitas atividades, muitas coisas que nos ocupam para manter o corpo, a gente precisa executar muitos tipos de atividades, mas a gente não pode esquecer que o verdadeiro propósito da vida humana é simplesmente voltar ao lar, voltar ao senhor. Nós precisamos voltar à fonte de onde nós viemos. Nós somos partes e corações do senhor e nós precisamos nos unir com o senhor, nós estamos virados, nós estamos em uma posição que é chamada de Bahimuk, Bahimuk, nós estamos virados de costas para o senhor e por isso nós estamos sofrendo os diferentes tipos de misérias deste mundo material. Então, nós estamos sofrendo as misérias do corpo, da mente, de outras entidades vivas e assim por diante. e estamos sofrendo como o filho de uma pessoa muito rica que esquece que seu pai é uma pessoa muito rica e vaga aqui e ali passando fome e necessidade. Dessa mesma forma, nós estamos vagando na existência material, sofrendo e sofrendo uma e outra vez e nós nascemos uma e outra vez repetindo tudo, aprendemos a andar, aprendemos a nos relacionar com o mundo e assim nós fazemos, nos envolvemos na vida material de diversas formas e vamos adquirindo mais e mais impressões e assim ficamos cada vez mais, cada vez mais, com camadas, mais e mais camadas de impressões materiais que dificultam, que nós nos tornemos de volta, que nos tornemos direcionados para o Senhor. Por essa ação, Shia Doita Sharia chamou Shaitanya Mahaprabhu. Então, quando a Doita Sharia tinha essa escola de sânscrito, Bishwara estava lá e Sashimata, a mãe de Shaitanya Mahaprabhu, de Bishwara, ela mandava Nimai, ô Nimai, vai lá, chama seu irmão para almoçar, então Nimai chegava lá e ele chamava, Nimai não, Nimai ia lá e chamava, e quando a Doita Sharia via, ele olhava para aquele garoto, ele ficava encantado, emoções surgiam nele e ele pensava, o que será que está acontecendo? Quem é esse garoto? Alguma coisa especial? Ele sentia essas emoções e ele era muito atraído por aquele garoto. e a Doita Sharia era uma pessoa naturalmente desapegada e tudo, mas ele sentia muita atração por Nimai. E assim, então, um dia, Bishwara decidiu abandonar qualquer conexão com o mundo material e ele tomou sannyasa, tomou a ordem da renúncia. Então, quando ele tomou a ordem da renúncia, Sashimata pensou, a Doita, a Doita significa aquela pessoa que é não dual. Então, ela pensou, ele não é a Doita, ele é Doita, ele divide as pessoas, ele separa a mãe do filho, separa irmão com irmão, ele faz isso, ele não é a Doita, ele é Doita. Mas ela não disse isso a ninguém, ela só guardou, ela pensou e guardou esse pensamento, ela não ficou nem um pouco feliz que seu vishuadru abandonasse toda a conexão e fosse embora. Dessa forma, quando Chaitanya Mahaprabhu também manifestou seu passatempo de opulência, que ele estava chamando todos seus devotos, as quantidades de devotos como Kolabe Shashidar, Mkunda e todos os devotos e dando bênçãos e bênçãos para todos eles, ele disse, eu não vou dar bênçãos, por exemplo, Mahaprabhu contou hoje, de manhã ele disse, eu não vou dar bênçãos para Mkunda, porque Mkunda é, não lembro o nome que Mahaprabhu se utiliza em sânscrito, mas Mkunda, ele vai em todo lugar, ele vai em todas as assembleias, ele vai nos Mayavades, ele vai em todos os lugares e se relaciona com todo mundo, ele não é unidirecionado, então eu não vou dar bênçãos para Mkunda. E todo mundo, não, Mahaprabhu, mas Mkunda, você gosta muito como ele canta, ele é um Bajanidja tão maravilhoso e você gostar dele, como não vai dar? Mahaprabhu falou, não, eu só vou dar, só vou dar bênçãos para Mkunda, vou dar liberação para ele, somente, depois de mil vidas, acho que foi isso que ele falou, um milhão de vidas. Mahaprabhu pronunciou essa bênção e Mkunda começou a dançar em êxtase, o êxtase, ele falou, um milhão de vidas, e Mkunda está dançando em êxtase, Mahaprabhu pergunta, por que você está dançando? Então ele diz, bom, eu tenho uma garantia, eu sei que após um milhão de vidas, eu vou ter liberação, eu tenho uma garantia, poderia ser eternamente ficar pagando na existência material, mas agora não, eu tenho uma garantia, Mahaprabhu ficou muito contente com a atitude dele, e falou, bem, então Deus abençoe agora, toda a minha vida. Então, esse também é um ensinamento para nós, isso mostra que a gente deve ter um desejo intenso por alcançar a meta da vida. Se a gente não tem um desejo por alcançar a meta da vida, como é possível? Quer dizer, veja só, toda a sucessão discipulada aqui na frente de nós, estamos hoje sendo liderados por Shia Betachar, em seu dia transcendental, e está todo para amparar presente aqui. Então, todos eles estão dispostos a dar bênçãos para nós, eles estão presentes, eles se fazem presentes quando nós cantamos os poemas transcendentais que eles escreveram para o Senhor Supremo, então eles fazem sua presença. Mas, como é que a gente vai pedir alguma coisa se a gente não sente a necessidade? Nós pensamos, sentir, realmente é preciso, estou nessa existência material vagando. Como disse, Rititana Mahaprabhu, ele falou, Chetadarpanamajana, Bava Mahadavagmini, Bava Mahaprabhu. Estamos, estamos nesse mundo material e estamos sofrendo o sofrimento, queimando no fogo a existência material, mas não estamos sentindo isso, estamos sentindo, estou queimando nesse fogo a existência material, sofrendo, eu preciso me liberar. A gente não está sentindo isso, infelizmente, devido a tantas camadas de ilusão, nós não estamos sentindo isso e por isso é que o representante da dueta achária, ele vai pelo planeta inteiro, daqui para lá, não tem um momento de descanso, não tem. Hoje de manhã, ontem à noite, o Harikata terminou mais ou menos umas 11 da noite, depois, Shipat Bhaktivantava no Maharashi, ele estava dando iniciações para vários devotos e atendendo vários devotos, ele é deteriorado talvez meia-noite e meia, por aí, hoje tem o Mangalarti cinco horas da manhã, imediatamente após do Mangalarti, Maharashi de o Harikata, porque o dia especial da dueta achária, ele estava muito ávido por distribuir as glórias da dueta achária, ele está fazendo isso, quer dizer, ele não tem, ele não é desse mundo, se é verdade, porque uma pessoa desse mundo, ela não consegue o ritmo que Shipat Mahalash leva, é um ritmo incansável, não tem jetla, como se chama isso aí? Não tem isso aí, quando você viaja, muita pessoa está cansada e tudo isso, então a pessoa fica assim, mas não tem isso, ele não tem, ele é incansável, a única coisa que ele quer é distribuir, ele tem um baú de tesouros, cada vez que ele senta nessa viaça sana, ele distribui esses tesouros, e a única coisa que ele quer, ele quer que nós, gradualmente, em algum momento nas nossas vidas, viremos de volta para Krishna e desejemos, é a única coisa que eu quero, eu quero você, eu quero Krishna, eu quero servi-lo e tudo isso, então, dessa forma, Shima Mahapau, ele falou, tem outra pessoa que eu não vou dar, Sashimata, eu não vou dar benção para ele, porque, todo mundo, o Sashimata é a mãe do universo, e a pessoa, ela distribui misericórdia para todos, como não vai dar misericórdia para Sashimata, porque ela, ela cometeu ofensa contra o Vashimata, então, Mahapau, dessa forma, também, ele está mostrando a importância de a gente tomar muito cuidado, porque a ofensa de Sashimata, que Mahapau está apontando, ela não falou para ninguém, ela simplesmente pensou que a doita Acharya não era uma pessoa que unia todo mundo, mas que ela desunia as pessoas, então, dessa forma, ele está mostrando que a gente tem que tomar muito cuidado com os Vashnavas, e se alguma dúvida surgir na minha mente sobre o caráter de um Vashnava, eu devo me aproximar de uma pessoa que possa esclarecer minha dúvida e jamais distribuir essa dúvida de uma maneira que possa aumentar na mente de outras dúvidas. É muito, extremamente delicado, porque Vashnava ninda, ou Vashnava parada, ofensas às Vashnavas, é uma coisa que destrói completamente a raiz, ele é como um elefante louco que arranca a árvore pela raiz e não deixa sinais, então Vashnava pode ser destruído dessa forma. Então, Shima Mahatrabhu com seus passatempos está nos mostrando que a gente deve ser muito cuidadoso e sempre tentar ver as qualidades de todos aqueles que estão praticando, porque não cabe a nós, como nós podemos curar os defeitos de alguém ou ajudar? nós não temos condição, então nós vemos as qualidades, nós associamos com as qualidades que as pessoas têm no caminho espiritual e as más qualidades quem pode tirar é uma pessoa com realização, que tem conexão direta com o plano transcendental. Essa pessoa, quando ela fala, ela está já fazendo automaticamente o trabalho de limpar as coisas indesejadas do coração e por essa ação então eles levarem aqui para lá só para executar essa missão que é a missão de todo nosso Dupanuga Guru Varga. Então, o tempo é muito tarde e eu sei que todos estamos aqui querendo avidamente ouvir Maharaj. Quando eu paro por aqui, eu peço a bênção do Teatro Itacharya que um dia eu possa ter essa determinação de servir os pés do Teatro Itacharya e do Guru Varga. Estão chegando para o Teatro Itacharya aqui para o Senhor e para o Teatro Itacharya. Então, vamos lá. para o Teatro Itacharya e do Teatro Itacharya e do Teatro Itacharya e do Teatro Itacharya e do Teatro Itacharya em homenagem a um dia tão importante no calendário Godi Avastinava eu descobri um verso aqui e agora eu não sei onde está esse é um verso do Chaitanya Charitamita Adilila, que fala assim Então nesse verso se revelam algumas características importantes de Shia Doitacharya o verso diz primeiro que Mahavishnu é o senhor do universo que ele cria com o seu poder de Maya Adilila, que é o avatar dessa forma do senhor supremo Mahavishnu ele é conhecido como Doita porque ele não é diferente de Hari e ele é conhecido como Acharya pois ele propaga Bhakti ele é o senhor e também ele é Bhaktavatara o avatar do devoto do senhor portanto nós portanto nós aqui está falando eu mas vamos estender a todos mais portanto nós nos refugiamos nele no dia de hoje então então a gente observa como Shia Doitacharya ele representa um papel fundamental na Lila de Goranga Mahapagong em primeiro lugar porque ele como a nossa querida Didi falou ele estava vivendo em Narodipo na região lá na Bengala ele estava observando a situação calamitosa que estava ali naquele lugar então ele ele concluiu que só se ele convidasse o próprio senhor supremo é que aquela situação calamitosa poderia se corrigir se resolver então nosso Gurudeva ele explica que quando Shia Doitacharya começou a fazer a adoração a sua Shala Gramchila à beira do Rio Ganges com a folhinha de Tula-se a oração dele era tão fervorosa que até o trono do senhor visto no tremia de tão fervorosa que era a oração dele e outra característica interessante que eu observo na manifestação de Shia Doitacharya é que ele nasceu em 1434 e ele viveu 125 anos no planeta então quando Nimai nasceu ele já tinha mais de 50 anos e por isso a gente lendo Taitanya Chaitanya a gente vê como que Mahaprabhu sempre prestava respeitos a consideração que se deve prestar a um chamava sênio porque além do mais a Doitacharya é discípulo de Madhavenda Puripado e Mahaprabhu é discípulo de Isharapuripado então em vários momentos da lila de Mahaprabhu a gente vê a atuação fantástica maravilhosa de Shia Doitacharya um deles logicamente repetindo é o fato de ele ter sido aquele que com a sua com a sua oração fervorosa fez com que Mahaprabhu se manifestasse e outro momento que também é muito lindo é que um dia quando Mahaprabhu já estava no seu antialila nos seus pasatempos finais ele estava em Jagantapuri e de repente chegou uma mensagem uma cartinha assim de Shia Doitacharya aí assim a cartinha diz assim essa é a mensagem de um maluco para outro maluco de um louco para outro louco o arroz já foi todo comprado na feira na feira o arroz já foi todo comprado então o o vendedor já pode ir embora aí todo mundo leu aquela carta aquele recadinho que ele mandou para Mahaprabhu todos os Vaisnavas que estavam ali leram e ninguém entendeu exceto Sorupa Damodá ele entendeu porque a gente aprende que mesmo em Krishna Lila mesmo em Krishna Lila também há alguém que ora para que Krishna apareça na verdade mais do que um alguém que Bhumidevi por exemplo ora para que ele apareça acompanhando do senhor Brahmadi e por outros tantos motivos Krishna vem mas também sempre alguém que tem esse vínculo como se diz esse vínculo eterno com o próprio Krishna ou então com o próprio Mahaprabhu essa pessoa também transmite esse recado também em Ram a Lila acontece a mesma coisa Ram vive o reino de Ram depois que ele conquista Lanca ele volta para Ayoda com Sita são milhares de anos o reino dele mas tem um determinado momento que alguém que eu não me lembro agora aparece e fala olha tá bom só a Lila acabou então assim a gente num dia como hoje a gente percebe assim que a a doçura dessas trocas amorosas especialmente se a gente pensa em Gora Lila né Gora Lila é é assim é a perfeição da doçura e é a perfeição da magnanimidade né porque a não me lembro quem compôs esse verso Namor Mahava Danyaya Krishna Prem Ampadaya Te Krishna Tchaitanya Nam Nek Rupa Sanatha Rupa Gossami Santa Gossami Ah quando eles viram Mahaprabhu pela primeira vez eles compuseram esse verso né então esse verso descreve Mahaprabhu como Mahavadanya que Mahaprabhu ele ele é mais misericordioso do que o próprio Krishna porque quando ele vem ao mundo ao nosso mundo ao mundo material ele ele não não faz como Krishna porque Krishna quando ele está aqui ele ele está é é interagindo com com Bhaktas que praticaram Bhaktas por milhares e milhares de anos e chegaram a Bhav né chegaram a um nível muito elevado é do caminho espiritual ao passo que Mahaprabhu Mahaprabhu quando ele está aqui um dia ele chama é é como é que chama a a forma de estimar tirática de compaixão como é que é o nome é Karuna Mahi então ele 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 pede uma audiência para Karuna Mahi Mahaprabhu e aí ele fala para Karuna Mahi que é agora que eu estou aqui eu queria dizer para você o seguinte você manda o que você é o que você quiser fazer para distribuir indiscriminadamente é Karuna misericórdia é só você me falar que acontece então a a gente eu também estava falando para vocês desse verso né que fala de Mahaprabhu como Mahavadanya mas também num dia como hoje nós como a Didi acaba de falar nós estamos aqui envolvidos por tantos dos nossos acharias queridos várias gerações de acharias a gente deve sempre se lembrar que os nossos gurudevas eles são conhecidos como Mahamahavadanya porque eles são eles conseguem ser mais misericordiosos que Mahaprabhu porque eles estendem essa boa vontade infinita de ajudar almas condicionadas como eu então um dia como hoje assim eu agradeço muito a oportunidade que Shila Bhakti que o 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 que é isso? 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 Então, enquanto o Mahakala Prabhu estava falando agora, me veio um passatempo na minha cabeça. O que é isso? 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 Interessante. O que é isso? 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 Então, por meio desse passatempo, ele nos dá essa lição, né? A gente deve sempre honrar os Vestinavas, sempre respeitar os Vestinavas, nunca nem pensar mal sobre os Vestinavas, né? A gente deve estar sempre honrando os Vestinavas. se algum dia a gente cometer alguma ofensa a um Vajnava, a gente deve ir até ele e pedir perdão e glorificá-lo é um método de espiar essas ofensas se ele não estiver mais presente a gente deve glorificá-lo então esse passatempo traz essa mensagem e várias outras mas a gente está aqui para ouvir então a gente agora vai receber esse néctar pelos ouvidos Vanchakal Tarasha, Kripa Sindhu Beiba Tchau, Tchau, Tchau Tchau Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau Amém. 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 So we'll answer it. We'll answer it. Yeah? Okay. So first of all, offer my humble, respectful Dhanabad Pranam. Lourdes Feet of Magurupad Padma, Nittalila Pravishnam Vishnupad, Astutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, and Nittalila Pravishnam Vishnupad, Astutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, Sante Nasri, offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lourdes Feet of Nittalila Pravishnam Vishnupad, Astutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, Srila Gaurganda Sri Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Sri Maharaj, Srila Bhakti Pramodhpuri Sri Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Sri Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnup Vishnupis, and especially offer my Dhanavad Pranam, Param Pujapashira Mahakala Prabhu and all senior devotees. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais unidas e respeitosas reverências aos pés de lotas dos meus mestres espirituais, Nittalila Pravishnam Vishnupad, Shila Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, e Anittalila Pravishnam Vishnupad, Shila Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, ao mesmo tempo minhas reverências também, Anittalila Pravishnam Vishnupad, Astutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vavangur Sri Maharaj, Shila Gauru Vavangur Sri Maharaj, Shila Bhakti Rakha Siddhar Sri Maharaj, Shila Bhakti Pramodhpuri Sri Maharaj, A todos os Devotos Seniors, Vaisnavis e Vaisnavis, e também minha semelhança é para o Pujapar Mahakala Prabhu, que está presente aqui, e a todos os Devotos Seniors e também a todos vocês, meus convidados, muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. Então, hoje é um dia muito sagrado, muito excelente, auspicioso. Por que é tão sagrado hoje? Porque hoje é o dia do aparecimento, o dia do Itacharya, que é a forma combinada entre Sadashiva e Mahavishna. Khrushnatas Kaviraj Goswami explica, Adyita Achaarja Goswain Sakshat Isshar, Tahaar Mohima Nahe Jiveira Gochar. Adyita Achaarja is the direct manifestation of Lord Bhagavan, Sakshat Bhagavan. How possible did it glorify about Him? I have a love of Him. Khrushnatas Kaviraj Goswami explica. Ele diz que Adyita Achaarja é diretamente Deus, Isshara. Então, como é possível uma alma condicionada conseguir escrever suas glórias? Ata-ti-deva-padambuja prasada-leesa-nagreeta-e-vahe janatita-tang-bhagwan-mahim-nana-chan-nag-e-ko-pi-sira-n-vichan-nana-brama-stute. O Senhor Brahmaji, o Criador do Universo, faz a oração e diz o seguinte, Aquela pessoa que acha que conhece Deus, ela só acha. Porque de fato, sem receber misericordia de Deus, Bhagavad Kripa não tem como ninguém glorificar o Senhor Supremo e compreendê-lo. Ou alguém que diz, eu conheço todos os Tata Siddhanta, ele só fala. Mas isso não é a verdade perfeita. Mas é aquela pessoa que considera, ele acha, eu sei todo o Tata Siddhanta, sei todas as verdades absolutas, sei tudo. Na verdade, ele só acha que sabe, ele não sabe de fato. Sem a misericordia do Senhor Supremo, não tem como ninguém glorificá-lo. Quando a pessoa recebe a misericordia de Deus, de Ishvara, a pessoa é capaz de realizar, de conhecê-lo. Então, para isso, Krishna Daskaviraja Goswami, muito claramente explica, adhaita acharya Goswami, sakshadisya, que adhaita acharya é a direct manifestação do Senhor, sakshadisya, Bhagavad Tata. Então, como é possível glorificar seu Mahima? Mahima significa glorificar. Portanto, uma pessoa comum, como será capaz de glorificar suas glórias? Mahima. Mas, uma coisa é verdade, pela misericórdia de Guru e Vaishnavas, a gente pode falar algumas coisas sobre ele. Então, Vaishnavas, morrendo até agora, glorificaram o Senhor Adhaita Acharya Tata. E os Maishinavas, então, desde manhã até agora, glorificaram o Senhor Adhaita Acharya, seus glórias. Morning, Harikatha, Adhaita Acharya Tata, 2 horas I spoke, and that gist, Trita Nidhidhidhi, she spoke also, very nicely. Então, pela manhã, hoje, eu expliquei já duas horas sobre as glórias de Adhaita Acharya, e o resumo do que eu falei, a essência do que eu falei, a Trita Nidhidhidhi explicou aqui pra gente agora. And also, Mahakala Prabhuji, he also spoke very nicely few words about Adhaita Acharya Tata Katha. And Rila Nanda Prabhu, he also spoke very nicely, briefly, about Adhaita Acharya Tata Katha. E, Lila Nanda Prabhu, também glorificou Adhaita Acharya, de forma breve. And all you are qualified also, all you know, all of everything, many years you are listening, and Adhaita Acharya Tata Katha. E vocês também são muito qualificados, porque faz muitos anos que vocês também estão ouvindo sobre as glórias de Adhaita Acharya. Just, I want to speak few words, the remnants of Vaishnava, Vaishnaveva Uchistha Tata Mora Manavista. Eu queria apenas falar algumas poucas palavras, pegando os remanentes dos Vaishnavas. Vaishnavas, Guru Vaishnavas, they are very merciful, Kripalo. Guru Vaishnavas, eles são muito misericordiosos, Kripalo. Why? Because when they honor Prasada, they are not taking all Prasada, some remnants left for his servant. So, in the same way, Vaishnavas, they talk about the glorification, about Adhaita Acharya. And something, their remnants, just I want to speak for my purification of my tongue. I am not coming here to give advice to you. Just purify my tongue. Because Bhakti Siddhanta Prabhupada, he told, if I speak Harikatha, then I will get my own benefit. Why? How? If I speak Harikatha, then my mind always absorbs with Krishna. Krishna. If you don't speak Harikatha, then what happens? Mayadevi, she will come. But if I speak Harikatha, Mayadevi will come or not? Because this is the nature. If you do Kirtan, then Mayadevi, she will? So, for this regard, just I speak few words about the glories of Adhaita Acharya. Especially in this Kali Yuga, who is our worship deity? Especially in this Kali Yuga, in the era that we live, who is our Deidate Adorado? And which mantra we worship to Him? And which mantra we worship to Adorado? In the 11th Kanto, Srimad Bhagavatam, the 11th Kanto. Navajyogendra Sanghwadi, the conversation between Nimi Maharaja and Nine Rishas. This is described in the Bhagavata, in the 11th Kanto, the conversation between Nimi Maharaja and Nine Rishas. Nimi Maharaja asks Nine Rishas. So, in this Kali Yuga, who is our Ishtadeva? Worship deity. And which mantra we worship to Him? And how will we know he is our Ishtadeva? Worship deity. How will we know how to recognize our Deidate Gauravadi Kali Yuga? That time, among the nine Rishas, one Rishas very nicely, clearly explained and gave evidence from Sastra. And so, among these nine Rishas, one of them gave a very interesting response to the essence of the scriptures. Krishna Varnam, Tisha Krishna, Sangha Panga, Ashtra, Paarsha Varnam. Jaggai Sankirtana, Parari, Jajanti, Sumedhasa. Very simple slogan. Krishna Varnam, Tisha, Krishna. Sangha Panga, Paarsha, Paarsha. 맞춤aya Varnam. Digitarды Simedhasa means? Under Him Skyuam dancing in a Kali Yuga. the superfounder, such or intelligent person in this Kali Yuga teacheruk. He will worship it to Him. Krishna Varnam, Varang akutisagya Krishna, que uma pessoa que é sumedasha, uma pessoa que é muito inteligente, é sóbria, ela vai adorar essa incarnação de Deus em Kaliúga. Or Krishna Varnam, Krishna himself, he will appear in this Kalijúga, in the form of Gauru-Sandara. O Krishna, Krishna Varnam, Tisa, O Krishna, his complexion should be fresh complexion, not blackish. Same Krishna, he will appear in this Kalijúga, in the form of Gauru-Varnam, Gauru-Varnam means fresh complexion. Esse verso explica como, na verdade, é o próprio Krishna, Deus, Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, vai aparecer em Kaliúga, nessa era que a gente vive, na forma de Shatnanda e Gauru-Varnam. E como reconhecer essa incarnação do Senhor Supremo? Krishna Varnam, ele vai estar sempre cantando essas duas sílabas. Krishna, sempre cantando os nomes Hare Krishna. Outra questão também, outra característica, é que ele não é preto. A complexão dele, a cor da pele dele é dourada. E ele vai estar sempre cantando os santos nomes, Sankirtan Jaga. E ele vai estar sempre cantando os santos nomes, Sankirtan Jaga. Quando o Senhor aparece, ele aparece com o seu próprio sexo, seus associados. Seus dois linds, linds of body, ele vai aparecer. Então, ele vai ter dois membros do corpo dele que vão aparecer. Entendem? Quem é isso? Nitenanda e Adoeta. Adoeta são os dois angas, os dois membros do seu corpo, vão aparecer. That means Baladeva Prabhu and Mahavishnu, Srishtikata, e Sadashiva. Eles são quem é? Nitenanda Prabhu é o próprio Baladeva Prabhu. E Adoeta, Chaja é diretamente Mahavishnu, que é o próprio Srishtikata, o Criador do Universo, e Sadashiva, o Destruidor. So, dois angas, Mahaprabhu, Krishna e Mahaprabhu, e os dois linds of body. That is called Adoeta, Acharya, e Netananda Prabhu, ou Baladeva Prabhu, ou Mahavishnu, e Sadashiva. Então, temos Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. E eles têm dois angas, dois membros, que são quem? Adoeta, o Baladeva Prabhu, que é o próprio Nitenanda Prabhu, e também Adoeta, Acharya, que é o próprio Mahavishnu, e Sadashiva. Or Upanga, Upanga, Upanga means the linds of the linds body, linds of the linds body, that is called Upanga. Upanga significa o que? Um submembro. That is called Srivastatur. É quem? Srivastatur. And his own antaranga, very, very near, shakti, that is called Gadadhara Pandita. Simati Radhika, Harshal. E também ele traz consigo sua shakti, sua potência muito íntima, querida, que é a própria shakti Radhika, Gadadhara. So, Krishna Varnam, Tishanakrishnam, Sanga Panga Strap, Parshadam, Parshadam, his own Parshad, and Sakti Gadadhara, Gadadhara Pandita, that means Simati Radhika, and all manjaris, Lamang Manjari, Ruti Manjari, Rupa Manjari, and they will appear with him. Então, nesse verso, como se diz, Parshadam, está se referindo exatamente a potência do Senhor que vai aparecer com ele na forma de Gadadhara, e também as servas de Shmateratras, mandiris, como Rupa Manjari, Lavanga Manjari, Ruti Manjari, também vão aparecer. And we force it to, only one mandirika, Nama Sankirtan Dharma. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because Kalijuk, only one, Jagna, fair sacrifice. What is that? Nama Sankirtan Jaga. What is Jaga? Nama Sankirtan Jaga. In Kali Yuga, na sede que a gente viu que só existe um sacrificio a ser feito, qual o cantar dos santos nomes? Nama Sankirtan Jaga. Krita Jadhyayato Vishnu, Tretaayan, Jagate Mukha, Dapare, Parichatjayan, Kalu, Kesava, Sankirtan. Simad Bhagavad gives evidence. Satya Yuga, people, they meditate to the Lord. Krita Yuga means Satya Yuga. As escritores comprovem que em Satya Yuga, Krita Yuga significa Satya Yuga. Nessa era, as pessoas meditavam em Deus como processo de autorealização. Mas em Kali Yuga, não é nada fácil meditar em Deus. Se você medita, então o que vai acontecer? Slepness vai acontecer. Entendeu? Om, Bhur, Bhuvah. Meditation não é nada fácil meditar. Mas Kali Yuga, Sattya Yuga, people, they perform meditação. Kali Yuga não é nada fácil. Porque Kali Yuga, Sattya Yuga, people, they, their age, how long? They, their age, how long? Um, um 100.000... 100.000 years, they're age, how long? They live, how live. Um, um 100.000 Henry, they live. P Barcelona. Tretanse Yuga, people they perform, fire sacrifice. As pessoas já entrei até a Yuga, na outra era seguinte, elas faziam um sacrifício de fogo, sattva-treta. Kali-yuga é muito difícil de fazer sacrifício de fogo. Entendeu? Muito difícil de aguentar ficar sentado na frente do fogo. E também não é fácil ficar lá fazendo o suarra, suarra. Entendeu? Para um brahman que diz o suarra, a jajman ou a dizer o suarra. Então, o brahman fica ali falando suarra, suarra, mas a gente que está ali, que ele está fazendo a cerimônia para a gente. A gente fica ali e em vez de falar suarra, a gente fala o quê? A-ha. A-ha. A-ha means here, but with too much pain in the back. A-ha. Significa o quê? Você está ali, sentado, ficando de abondô nas costas de ficar ali naquele sacrifício de fogo. Sokoli-yuga. Not possible. Prepare a way to fire sacrifice. Portanto, em Kali-yuga, não dá para fazer sacrifício de fogo direito. A-ha. 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 Vem esse dar para o tempo há 36,0 running. A-ha. 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 A muscles do porro, viviam 10 mil. Na polarized shearman onde viveam 10 mil. Vem o time bom. E a 40. Eles moram sobreorar entre as senhores grupos de grafpeople. Umalah em que né? C accumulated-�média fed으면 do por ójo para seguir emettram para um grupo. Mas o Kalijuk não é possível se preparar para a Deidade, mas em Kaliyuga também não é possível adorar apropriadamente a Deidade. O que isso é difícil fazer com archan? Uma coisa difícil fazer com archan. Se você faz o archan, você precisa de pão saudável. trabalha, bonja,rowuckaben, as vezes entre chemais. Passar para tomar minhas latifte. Passar para massacrar is paws. Hoje tiveram o corpo for novo e osso assim. para adorar ser a deidade e fazer orchan de forma apropriada, é necessário que esse o Shudasadachar, que é um comportamento puro, e então também a pessoa deve estar usando roupa descontaminada, sempre com a roupa limpa, e a pessoa também tem que estar sempre limpa, seada, tomar pelo menos 5 banhos por dia, e trocar de roupa, e aquela roupa tem que estar descontaminada, tem que estar seca, tem que estar limpa, e não pode ser a mesma roupa, tem que ser sempre uma roupa nova, limpa, descontaminada. E então também, a pessoa que está adorando o budjara, ele tem que cantar o mantra apropriadamente, não pode ter nenhum erro, tem que ser humano, é perfeito. E Kali Yuga não é tão fácil para o Grosheval, para o Sato, para o Thakurja, não é tão fácil. E Dapara Yuga, as pessoas vivem por quanto tempo? 1,000 anos. E Kali Yuga, quanto tempo? 100 anos, muito raro também. E Dapara Yuga, quanto tempo que as pessoas vivem? 100 anos? Alguém que durar 100 anos é raro. E Dapara Yuga, depois dos 89 anos, 90 anos idade já era, a pessoa já não, o corpo já não funciona direito. E Dapara Yuga, o corpo, o corpo está repleto de milhares e milhares de doenças. E Dapara Yuga, quem não tem nenhuma doença, levanta a mão. Raise one hand. Levanta uma mão. Mental disease or not? Who has mental disease? Who has mind problem? Problema mental. Everybody. Todo mundo. E se você perguntar, todos vão dizer, mind? Mind problem. Você pergunta, Prabhupada, que todo mundo vai falar do problema mental? Mental problem have some? Mind problem. So, say this, Kalijuga, they cannot meditar to the Lord, they cannot perform fire sacrifices, they cannot perform a way to worship Thakurji. So, for this regard, the Lord is very merciful. He is saying, okay, chant holy names, Kalukesava Nama Sanketanam, Haren Nama, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam, Kalukesava Nama Iva Kevalam, Kalukesava Nama Iva Kevalam, Three times say, Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam, Harer Nama Iva Kevalam, Harer Nama Iva, you supportam Everything only, not others. No need, karma, gyan, zwakмы, suprecisans and others. Only Kalijuga, Harer Nach no one. qual Shark will you not eat these times? In Kalijuga, what will you do? Nam Sankirtan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nam Sankirtan Nessa Kali Yuga apenas o que? Kalokeshavanama Sankirtan Cantar os santos nomes do Senhor Supremo Como as escrituras falam Hare Hare Rama Hare Hare Rama Três vezes Somente o santo nome Iva nesse verso Significa que é apenas Não adianta fazer Yoga Karma, Ghyana Yoga, Tapas, Austeridades É um imperativo Que todos nós em Kali Yuga Cantemos os santos nomes Então agora Addeita Acharya Em dois nomes Um nome é Mangala E outro nome é Kamalaksha E Addeita Acharya Ele tinha dois nomes Um dos nomes dele era Mangala E o outro era Kamalaksha Mangala, o nome dele era Mangala Se você cantar O nome dele era Mangala E todos os tipos de auspiciousness Se você cantar o nome dele Todos os bons auspiciousness As coisas boas vão aparecer no seu coração So for this regard His name is called Mangala 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 Jharana Por isso o nome dele era Mangala 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 Jharana His name Mangala Norma dele era Mangala Mangala Or Kamalaksha Os olhos dele eram como o lotus desabrochado Very beautiful and attractive Very beautiful and attractive I also told his father He was born in high class Aristocrate Brahman family And his father was the royal priest And his father was the royal priest And his father was the royal priest Ou seja, uma pessoa que é um sacerdote do rei tem muito dinheiro. Inclusive o nome do pai dele é Kuvera. Você sabe? Kuvera é a deidade que preside a riqueza. Kuvera é a deidade que preside a riqueza. Dhano Kuvera, que é a deidade que preside a riqueza. Dhano Kuvera, que é a deidade que preside a riqueza. Dhano Kuvera, que é o tesoureiro dos planetas celestiais. Dhano Kuvera, que é o tesoureiro dos planetas celestiais. Então, quando ele era muito pequeno, Kamalaksha, Mangal, ele veio até a corte do rei com seu pai. Hã? 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 Then, king, at that time, he also worshiped Thakurji, Devi Durga. Hã? 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 Then, kings, all his antraz, they also paid their obeisances to Devi Durga. Todo secto do rei, todos que estavam ali junto, eles prestaram suas reverências a Devidurga. Então, o rei falou para aquele menino que era Adwita Chari, o menino falou, você também deve prestar suas reverências para Devidurga. O nome dele naquela época não era Adwita Chari, era Kamalaksha. Para um pequeno bebê, ele disse, não, eu não vou prestar suas reverências a Devidurga. Mas, apesar de ser um menino, ele falou, eu não vou prestar minhas reverências a Devidurga. Às vezes as crianças são muito teimosas. Às vezes as crianças são muito teimosas. Às vezes os bebês espontaneamente tocam os pés do Guru Vaishnava, ou às vezes são muito teimosas. Não, eu não quero tocar. mas a criança fala, não, não vou, não vou e não quer tocar no pé de Guru Devidurga. Da mesma forma, Kamalaksha, ele disse, não, não, eu não vou prestar minhas reverências a Devidurga. Da mesma forma, Kamalaksha, nesse dia, falou, eu não quero prestar minhas reverências a Devidurga. Da mesma forma, o rei ficou muito bravo, ele falou, que isso, você tem que prestar minhas reverências a Devidurga. Da mesma forma, Kamalaksha, ele disse, se eu prestar minhas reverências a Devidurga, a Devidurga vai explodir. Mas Kamalaksha falou, se eu prestar minhas reverências a Devidurga, a Devidurga vai explodir. E aí, o rei falou, que isso, que essa criança está falando que a Devidurga vai explodir se ele pustar minhas reverências? Smarta-Brahman, Smarta-Brahman, they are thinking, Devidurga, Devidurga, ela é a Suprema. Eles cantam mantras assim, em glorificação a Devidurga, eles consideram que Durga é a Suprema. Então, na mesma forma, o rei disse, como possível, se você prestar minhas reverências a Devidurga, você prestar minhas reverências a Devidurga, você prestar minhas reverências a Devidurga, e o meu Devidurga vai explodir. Por isso que o rei falou, que isso, de onde você viu isso? Você está dizendo que se você prestar minhas reverências a Devidurga, ela vai explodir. Imagina! Mas o rei também, transigente, falou, você tem que prestar minhas reverências a Devidurga. Quando Kamalaksha, a pequena bebida, do pranáma do Thakurji, Jesus, bento em sua cabeça, e aí, um grande som veio. E aí, quando Kamalaksha, que era uma criança, ele simplesmente abaixou a cabeça dele na frente do Deidurga, de repente, veio um estrondo muito ensurdecedor. Todos ficavam quase surdos com aquele grande estrondo. Entendeu? Um grande som veio. E também, Devidurga, que era completamente explodir. E de fato, a deidade da Devidurga, ela quebrou, ela explodiu. E Their um homem judgmental, e quando eles aconteceu um homem quebrou tanto assim para um universally, El Jati. E Coisme, Falpex. sim, เกlindo. Quando ele chegou ao As crianças e disse, O Dr später mesmo assim me, Você sabe para que esse homem não era de pequena? Ele eraเป緊ante pois ele era de chronicicência e? Men who sãoật? E aí todos eles poderam obrar do céu como se fosse uma luz, uma refugência daquela Devi, da Devi Durga falando assim, oh rei você é muito tolo, esse menino na verdade ele é o meu mestre. E como que eu poderia aceitar uma reverência dele? Ele não é uma crença comum, ele é esforatado, ele é Deus. E todos nós somos demigodos, demigodos, e sempre pagamos nossos obissões, o Lord of the Spirit é o Ishar-Bhagavã. Todos nós, Semi-Deus e Semi-Deus, estamos sempre prestando as nossas reverências, os Pai de Lodos e Deus, só é um Bhagavã. Simad Bhagavã gives evidence, Jang, Brahma, Purundra, Rudra, Stavanti, Brahma, Shiva, Narada, Dikpala, e todos os pecados, os pecados, os Pai de Lodos e o Shri Hari. O Bhagavã está como próprio, como todos os semi-Deus como Brahma, Shiva, Narada, os protetores das gerações, Dikpala estão prestando suas referências aos Pai de Lodos e o Shri Hari. Portanto, assim ficou comprovado que Adwaita Acharja era diretamente uma expansão do Senhor, Ele é Deus, Bhagavã Tattu. Um Maha-Prabhu, dois Maha-Prabhu, Sebe, Maha-Prabhu, Chorana. Chaitana Maha-Prabhu é Krishna. E um Maha-Prabhu, que se chama Nittananda-Prabhu, e outro é chamado Adwaita Acharja. Ambos são Ishar-Tattu, mas ambos são Maha-Prabhu. Havia um Maha-Prabhu, a Suprema Personalidade de Deus tinha sido Maha-Prabhu, que era servida por dois outros Prabhus, ou seja, dois outros que também são Isharatada, também são Deus, que eram quem? Nittananda-Prabhu e Adwaita Acharja. Adwaita Acharja, Adwaita Acharja, Abhedamane, não é diferente do próprio Senhor Shri Hari. Ele é o Incarnacion do Maha-Visnu, que criou o Maha-Visnu, que criou o Maha-Visnu, que é o Creador do Mundo Material. Adwaita Acharja, Adwaita Acharja, que é o Creador do Mundo Material. E no mesmo jeito, Ele destrói todo o Creador do Mundo, que é o Creador do Mundo. E na forma de Sada Siva Tattu, Ele destrói toda a Criação. Portanto, Adaita Acharya significa o que? A forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. Mas, Krishna, Jogamaya, as pessoas não entendem, Adaita Acharya, ele sangue Bhagavan. Mas, por causa do Jogamaya, da potência do Senhor, as pessoas não percebiam que Adaita Acharya era Deus. Entendem? Nesse mundo material, as pessoas não percebem, mas Mahavishnu, eles não entendem se isso é perfeito ou não. Nesse mundo material, muitas pessoas também estão olhando para muitos milagres, mas eles não entendem se isso é verdade ou não. Nesse mundo material, as pessoas até mesmo vêm vários milagres, mas Mahavishnu e Anja, as pessoas não acreditam se é verdade ou não. Né? Né? Por que eu estou dizendo? Adaita Acharya, Oheni, justiça, pedi, obi-senses, para Devi. Depois, Devi, Murti, completa, explorou. E, então, a real sound came and told. This boy is Sakshad, direct meditation of the Lord. Sakshadi Svartavta. Porque imagina, quando Adaita Acharya, perdão, que era Kama Lakshya, simplesmente prestou reverência, a Deidade explodiu. Veio uma voz aérea, veio um holograma da Deidade no céu falando que Ele era o mestre dela. Né? 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 Então, Adivita Acharya viu que as pessoas não estavam seguindo as regras das escrituras do Varnasharandharma. Os brahmanas estavam seguindo as regras das escrituras. O que eles diziam para outras pessoas? Eles não estavam seguindo as regras das escrituras. Os brahmanas não estavam seguindo as regras das escrituras. As pessoas chicas estavam desperdiçando seus dinheiros. E bebendo alcohólico. E worshiped Devikali Durga. E eles também sacrificavam a corte em frente de Devikali Durga. E comiam a carne de bode. Não é só isso. As pessoas também não usavam dinheiro. E gostavam da mesma gratificação. Entendeu? Não há celebração. Não há tempo. Só eles arrangavam. Secarem. E se ele quer. E se ele quer. Maravilha. Então se não tivesse. Não fosse nenhum momento. De nenhuma festa. Ou festividade. Nenhuma função. O que que eles faziam. Eles simplesmente inventavam. De fazer um casamento. Entre um gato e uma gata. Entenderam? Entenderam? Ok. My c-cat. As like daughter. Or your c-cat. As like? Son. So daughter and son. And a bride or bridegroom. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos inventar o casamento dos nossos gatos. Eu tenho uma gata. Ela é tipo a minha filha. Você tem um gato que é o seu filho. Vamos casar o meu gato com a sua gata? So in this way. They also. Misused the money. Whole night. Singing. Drinking. Alcohol. Então vamos fazer uma festa. No casamento dos nossos gatos. Aí eles gastavam uma dinheirada. Nesse casamento dos gatos. E na verdade. Era o que. Ficava a noite inteira. Bebendo. E dançando. E curtindo. I understand. Sudra. And what they are doing. Sudras. Just there. Recite the shlokas. Bhagavata. And earning the money. And earning the money. Because brahmanas not. Performing their five duties. So sudras. Do brahmanas. Activities. Not doing what they should. So sudras. Here they are. Up to me. You understand? Entenderam? Yeah. So in this. So Adrita Acharya notice. How people. They completely. Contaminated. Contaminated. Mayas. Adrita Acharya. Então Adhita Acharya ficou muito bravo. Ele pensou, eu sou o Criador desse universo inteiro e eu sou o Destruidor também. Então eu criei esse mundo, eu tenho que destruir esse mundo. Então Adhita Acharya ficou muito frio e pensou isso. Daí, um sonho, uma vibração que veio do céu. Então Adhita Acharya ficou muito bravo. Daparayuga acabou de acabar e agora está começando o Kali Yuga. Seu mestre original que é Brajantra Nandana Shama Sundar vai aparecer no mundo e ele vai estabelecer o Varnashram Dharma. E ele vai pregar Nama Sankirtan e ele vai pregar Nama Sankirtan e ele vai dar prema para todas as pessoas. Então Adhita Acharya pensou, a voz aérea disse que ele vai aparecer logo, mas logo quando? Entendido. Então se você for pedir água, você põe o Varnashram Dharma e ela vai te dar prega para sempre. Se você tiver água para mim, você vai fazer uma vez? Ok, os outros são em breve. Em breve significa o quê? Uma hora, duas horas e cinco minutos, quanta tempo? Então, a poesada havia dito que Krishna irá aparecer nesse mundo em breve. Mas em breve é quando? Quanto tempo? Se você perguntar, ok, depois de 5 minutos ele está chegando, é o tempo limitado. E se você falar em breve, em breve pode ser 5 minutos, 10, 15, 20, é vago? Então, Advaita Acharya pensou, eu não sei quando é que Krishna irá aparecer como Chachinandana Gaurahari, quem sabe? Então, Advaita Acharya, ele, o que ele fez, ofereceu água do ganja com folha de tulasi para Krishna, cantando esse mantra poderoso oferecendo esses itens. Entendeu? O que é o mantra? Tulasi dala matre no jalasso chulukeno bah, vikrita bhakta, bhakta vassala. Se você for um pouco de água, Ganga Jawa, a água do ganja, e tulasi lisa, para Krishna, então Krishna está dizendo, eu estou completamente, exclusivamente, soldado para você. Esse verso, que você dá na matrena dizendo, diz que se você oferecer para Deus, um pouco de água do ganja com folhas de tulasi, Deus diz assim, eu estou vivendo completamente para você. Então Krishna, ele não pode ficar em Goloka Vrindavana. Ele, muito rápido, descendeu em Navadir Vidhana. Então, Krishna não tentou ficar mais em Goloka Vrindavana, ele descendeu, ele veio para Navadir Vidhana. Um dia, Lord Chaitanya, Mahaprabhu, told to all the devotees, Advaita, another name is called Nara. What is his name? Nara. How many names now Advaita Acharya? Four names now coming. His name? Kamalakcha, Mangal, Nara. Nara means his what? Mahaprabhu himself told, Sutia, Chinuani, Khir, Sakarir, Tirei, Morinidra, Bhangila, Nara Rahunkari. I was taking rest in the ocean of milk. Chirsa Mudrata. Or when Advaita Acharya, he made this sound as like roaring. Understand? Then I cannot sleep, I completely are awake. And all others also have to call Advaita Acharya to Nara. Nara, Nara... Hey, Mahaprabhu was laying on a ocean of milk. And what happened, Advaita Acharya, he deeply� How many names? e fez com que ele viesse para esse mundo rapidamente. Portanto, a Dvaitacharya tem quatro nomes. Então, é Mangala, Kamalaksha, a Dvaitacharya e agora também Nara, que é aquele que move, aquele que mexe alguém. Entendeu? Se alguém está dormindo, como vai fazer a pessoa acordar? Primeiro você, call ele, hey, Udo, wake up, wake up. Mas quem é preguiçoso, não quer levantar. Mas quem é preguiçoso, não quer levantar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer? Seca. Então, você começa a balançar a pessoa, levanta, levanta, não mexe a pessoa. Entendeu? Vraja-vasa é kathai também. Koi naveli, pati, go jagave, pranisa, Jago, abanido, tego. Vela aí é harigita, gapu. Govinda damo dharma dhaveti. Govinda damo dharma dhaveti. Govinda damo dharma dhaveti. Vraja-vasa is singing this song. Koi naveli, pati, go jagave, pranisa, jago, abanido, tego. Vela aí é harigita, gapu. Naveli means after new marriage. Both are very tired. But lady, what is now? Bride. Bride, she wakes up. Bride, she wakes up. But bridegroom, she's lazy. So here she's saying, Bride, she's also shaking. Hey, odo, odo. How long will she sleep? Look, sunrise. Both will, both you will chant, Govinda damo dharma dhaveti. So she's saying, Koi naveli, pati, go jagave, pranisa, jago, abanido, tego. Vela aí é harigita, gabo. Here I am saying, That means bride, she, Oikav, she, her husband. She, her husband. Hey, odo, odo, odo. But bridegroom, little bit, lazy. So in the same way, Krishna, Mahaprabhu told. And, I was taking the sea of the sea. In the ocean of the sea. Here I am saying, I wake up. 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 Udo. What kind? Like I wake up. Me mexeu, me balançou com esse rugido dele. Então, Advaita Acharja, Mahavishnu, Mahaprabhu, a chamada de Advaita Acharja, Chaitanya Mahapadvani Krishna, Mahavishnu, 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 Mahavishnu na khali yuga. Quando suddha-vakta, pure devotees, call out to him, he cannot stay, he will appear. Quando derrota o puro chão por Deus, Deus não consegue se conter, Ele vem e aparece. Gauravanda Goswami Maharaja explica que por que Krishna veio para esse mundo na forma de Shachinanda Gaurahari em Kali Yuga? Todo mundo está cantando o nome dele, por que ele não está vindo. Quando seus puros devotos, muito nascentes devotos, chamam ele, ele não consegue se conter, ele tem que se manifestar. Muitos chamam o nome de Deus, mas Deus não aparece. Mas quando um devoto puro chama por ele, quando seu devoto puro chama, então ele tem que aparecer, ele aparece, descende. É como os Gopis, quando eles sentem um tempo de separação de Krishna. E todos os Gopis recitam o Gopi Gita. Quantos versos tem no Gopi Gita? Quais são? Kais? Por… O nome do användo. 1. O nome do운�형. O nome do cavalo do respihador é o nome do povo vidrio depois do estado do pacifero. Tena, Atabhi, Atashita, Atabharas, Atabharas. Essa slogan vem. Então, Krishna não pode se esconder. Krishna aparece em frente dos gopis. Quando as gopis estavam ensinando o Gobi Gita, ele chegou no último verso. Quanto verso tem no Gobi Gita? Quando chegou no último, o que aconteceu? Foi a própria Shmati Ratha que ele falou esse verso. Jate, Sujada, Charana, Mujar, Uangstanesu. Vita Asne, Dhrimhyam, Karkarishu, Tena, Atabhi, Atabhi, Atabhat, Atabhat, Atabharas. Dishla. Brahmadi Bhavadirana. Shmati Ratha que ele recebe esse verso falando para Krishna, Ó amado, temo que os seus pés possam se machucar. Just to give example. Quando Shmati Ratha que ele fala esse verso, Krishna aparece na hora. Ora, Anada Shnokal Sri. Tavakathamritaam, Taptajivanam, Kraviviritam, Kalmasapvam, Sravana Mangalam, Srimadatatam, Bhovivinandite Bhuridaj. Gopi Gita Slam Sloga, Srimadirajika Direct recited. Alguns versos do Gopi Gita foram recitados diretamente por extrema-terática, como é o caso do verso 19 e o texto de Atacharanamburamstanesho, e o verso também Tavakatamritam Taptadjivanam, verso 9. Então, isso significa que quem é o melhor ou o grande devoto e o grande devoto, ele não pode permanecer em Golagavrindavan, ele tem que aparecer. Isso é verdade. Então, quem é o melhor devoto? Adwaita Acharya. Fardira, Gauragundi Goswami explained the calling of Adwaita Acharya in Krishna, descendant from Golagavrindavan in the form of Satinandana Gauravri. Quem é o melhor devoto? Adwaita Acharya. Então, por isso que Sr. Gauragundi Goswami explica que um dos motivos pelo qual Krishna veio como Mahaprabhu foi o ensinamento chamado de Adwaita Acharya. O Senhor descende e o Senhor também veio para voltar para o mundo espiritual. Então, a Adwaita Acharya fez Deus aparecer desse mundo, fez descender. E como Deus iria voltar para o mundo espiritual? Então, se você fizer Orchan, Thakuriji Orchan, dois coisas estão ali. Uma é chamada Avahan, qual é? Kali. Outra é chamada Bishajan, que também é de volta. Então, o nome disso é Avahan, que é você chamar a Deidade e Bishajan, você dispensa a Deidade. Entendeu? 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 Mas, segundo a regulação dos orçãs, há duas coisas, uma é chamada avã e visharjã idade. Já em relação às regras do orçã, da adoração na deidade, existe sim essa prescrição de você fazer o avãã, que é você chamar a deidade das boas vidas a ela, e depois visharjã, que é você dispensar a deidade. Visharjã significa que você fala para a deidade voltar embora. E você tenta entender, quando orçãs são dois coisas, uma é chamada avã e visharjã, e uma é chamada avã e visharjã. Você fala para a deidade voltar para o trono dela. Adwaita Acharya, ele também fez o avãã e visharjã, e ele também fez o avãã e visharjã, e ele também fez o avãã e visharjã, que mandou Deus voltar. Então, um avã e visharjã, ele veio de Navadipada. E aí, ele deu uma carta nas mãos, ele deu uma carta para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu wrote that letter. Na verdade, aquela carta havia sido escrita por Adwaita Acharya. Mas, na verdade, aquela carta havia sido escrita por Adwaita Acharya. Aul, bau, chawal, in this verse. Aul, bau, chawal, in this verse. Eh? How is that? Mad person. Mad person. Então, um homem de louco fala para outro homem de louco. O bairro diz para outro homem de louco. Agora, na mercada, está cheio de arroz. Não tem ninguém que compra. Então, esse verso diz o seguinte, é uma pessoa maluca falando para outra pessoa doida, falando, agora no mercado está cheio de arroz, ninguém mais quer comprar. Neste verso, o bengali verso diz isto. Ode é para que o coelou? 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 Então, não é para que o coelou? Não entendeu nada. No man understands. What is the meaning of a Aul, Baul, Chau? What is the meaning? Baul que corria o baul. And then everybody understands what is the meaning of this letter, Aul, Baul, Chau? Read. Diga também ao Sr. Chitana Mahaprabhu que aquela pessoa que ficou louco em Amor Divino foi ele que falou essas palavras, ou seja, do Eita Chaita. E ninguém estava entendendo o significado daquelas palavras da carta. Then Mahaprabhu, everybody laughed and they can understand what is the meaning of the letter. If you understand, then... What is the meaning of the Aul, Baul, Chau? What is the meaning of a Aul, Baul? What is the meaning of a Aul, Baul? Mas quando Chaitanya Mahaprabhu lê essa carta, ele ficou muito grave, muito sério. Todos perguntaram, oh Prabhu, por favor me diga o significado desse verso. Então Mahaprabhu just smiled, little bit smiled and told, oh Deita Acharya, he is a Brahmana, orchak, orchak means worshiper. He invoked the Lord, invoked Thakurji, and also again Vishar Jamin returned back. But Sarupa Damodara, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So everybody asked Sarupa Damodara, tell me, tell us, what is the meaning of this letter? And now Chaitanya Mahaprabhu, when reading this letter, became very serious. Why? Por isso que todos perguntaram a Sarupa Damodara, fala, conta pra gente, qual a significado dessa carta? Que após ler essa carta, Mahaprabhu ficou de repente muito sério. Then Saru Damodara explained, actual Adrita Acharya, he called to Chaitanya Mahaprabhu, meaning Svachinandana, Krishna. And now Krishna appears in the form of Svachinandana Gaurari, and he distributed the prem to everybody. Now everybody completely intoxicated with Krishna Prem. Todos agora já estão totalmente inebriados com amor por Krishna, Krishna Prem. Brahman Chandala Kare Kolakuli Kaivai Chila Ranga. And one Vaishna poet, he wrote this. By the consciousness, Maharshi of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Everybody completely intoxicated with Krishna Prem. Even tiger, deer, also embracing to each other, licking their face. That means, Lord Chaitanya Mahaprabhu, who distributed this prem to everybody. And everybody completely flooded with Prima, Prima Banya. Understand? When the flood coming, big flood, storm, big flood. Then water, inside your room also. Everything. Inundação total. A água é tamanha, que a água entra na sua casa e invade o seu quarto. Understand? If you go to Navadidham, sometimes flood coming in the Ganges. Then Ganges water, automatically, inside your room. No need to go take bath in the Ganges. Every day take bath in your room. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu distribuiu the Prem to everyone. Everybody completely intoxicated with Krishna Prem. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu distribuiu this Prem, this Krishna Prem, to everyone. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu descended from Gulagrindavan. Preach Namsankirtan and distribute to everybody. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu distribuiu indiscriminadamente this Prem, When flood comes in the Ganges, the Ganges water enters everybody's house. Not thinking, he is Sudra, he is Brahmana, I will enter or not. When flood comes, the water of the Ganges enters everybody's house and purifies everybody's house. Quando tem uma enchente, uma grande inundação em um rio, o que vai acontecer? A água do rio entra na casa de todo mundo. A água do rio não vai fazer distinção. Essa pessoa é um Brahma, um Shudra. Não, a água entra, o nível da água sobe e vai inundar tudo mesmo. E vai purificar todo mundo, porque é a água do grande. So, por esse regard, na verdade, a arte é a navegação. Quando todo mundo está completamente em torno de Krishna. Não tem necessidade de prestar Krishna. Então, Nesta carta, o que ele quer dizer? Que todos já estão totalmente inebriados de Krishna Prema. Não há mais necessidade de pregar mais o santo nome, o Krishna Prema. So, Advaita Acharya, in this verse, indirectly saying, Hey Prabhu, Mahaprabhu, please, you return back your dhamma. Abud. Indiretamente, Advaita Acharya está falando nesse verso para Mahaprabhu, Então, agora está na hora de você voltar para a morada espiritual. Entendeu? A essência dessa carta é isso, que está na hora de você voltar para a morada espiritual. Então, quando ele lê o livro de Chaitanya Mahaprabhu, quando ele lê o livro de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu became very serious. Contudo, quando Mahaprabhu leu essa carta, ele de repente ficou muito grave, muito sério. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu is thinking, How will you leave the my pure devotees? Sarupa Damodara, Raya Ramananda, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, all the devotees. So, Mahaprabhu is thinking this way. That means Mahaprabhu is feeling separation. That is called Bhavivira. Bhavivira means? What is called Bhavivira means? What is called Bhavivira means? Future separation from his devotees. And try to understand, three kinds of meeting and three kinds of separation. One is called Bhavivira, another is called Bhavivira and is called Bhavivira. Bhavivira means here. Still all devotees, Chaitanya Mahaprabhu still with all his devotees. But now Advaita Acharya gives instructions. Krishna, Guru Sundar, you have to return back your Abud. So Chaitanya Mahaprabhu is feeling separation from his pure devotees. That is called Bhavivira. Mahaprabhu is feeling separation from its legends. Like it's like Akrur came in Vrindavan. And Akrur told tomorrow, Krishna and Balarami, they will go to Vrindavan to Madhu, E Nanda Maharaja também declarou que todos os gopis se sentiram separação de Krishna. Outro exemplo da separação futura foi quando a crura veio para Vrindavara e declarou que no dia seguinte, Krishna e Balarampa diziam para matura. As gopis ouviram isso e começaram a sentir muita separação futura. Still Krishna em Vrindavan, mas amanhã Krishna iria para matura. Gopis, eles falaram a separação de Krishna. Isso é chamado Bhavi Viraha. Então o que aconteceu? Krishna ainda estava em Vrindavan. Amanhã ele iria para matura, mas os gopis já estavam sofrendo de separação futura. O nome disso é Bhavi Viraha. Na mesma forma, quando o Mahaprabhu leu essa carta, ele começou a sofrer muito já, pensando de quanta falta que ele não havia sentido os seus devotos no futuro quando ele se separasse deles. O nome disso é Bhavi Viraha. E aí, a partir desse dia, o Diva Amada Dasha, a loucura transcendental do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, começou a se manifestar mais e mais. Então, assim, o Diva Amada Dasha Acharya, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, enviou-o de volta. Entendeu? Time is over, it's in 10.30. So I will not take too much of your time and all your eyes become very small. Entendeu? Very nice, Kadha. Adhita Acharya, Kadha is many. Just a introduction starting. Adhita Acharya, many sweet pastimes also there. Entendeu? This is how Adhita Acharya offered the first plate of his father, ritual ceremony, Sraddha Prasad. Who? Hardasthakura. Then all brahmanas become very angry. But Adhita Acharya told, no problem. Hardasthakura, if you eat my father's Sraddha ceremony of Mahaprasad, then I feed millions and millions of brahmanas. Especially the story very beautiful of when Adhita Acharya made the ceremony of his father. After the ceremony, there is a passada that is distributed. And then the first plate of the ceremony, Adhita Acharya gave it to Haridasthakura. But the brahmanas who were present there were furious with it. Because he gave it to Haridasthakura. And then what happened was that Adhita Acharya, firmly, said, I gave it to Haridasthakura. And the fact of Haridasthakura to honor this passada is like if I was eating millions and millions of brahmanas. Maybe tomorrow we'll discuss this kathwa. If the pure devotee takes a passada in your house, then you feed millions and millions of brahmanas. If a devotee takes a passada in your house, then you feed millions and millions of brahmanas. Adhita Acharya himself told him, If you take a passada in your house, then you feed a lot of brahmanas. If you take Mahaprasad in my house, that means I serve millions and millions of brahmanas. So, tomorrow we'll discuss this kathwa. After we say, time is over. Neighbors. Neighbors are not listening, Harigata. Never listening. Never listening, no. What sound comes? Sound coming inside. Sound coming means listening. They are, anyhow, the vibration going. They are listening. Maybe not understanding, but listening. Shasta is saying you will listen or not. But vibration enters in your ears, you will get the benefit. Understand? Even if you close your eyes, enter. Sabda Brahma turns into vibration. Conditioned soul, they have no faith, but the vibration turns into it. Thousand times we have taken the name of Haridasa Thakur. Pure devotee, Haridasa Thakur. So listen. If you don't listen, vibration enters. A gente está falando várias vezes aqui o nome de Haridasa Thakur, durante Harikata, que é um devoto puro. Então, mesmo que a pessoa não entenda quem é Haridasa Thakur, precisa ouvir esse nome a vibração transcendental, porque é o nome de um devoto puro. Jaya Dita Chajakki. Jaya Dita Chajakki. Malo Govindava Lahari Gopala Bolo. Govindava Lahari Gopala Bolo. Jaya Andre J nonprofits. Shalli Bolo. Minar o Ray Haga W50. Bolo Triedo SoaaS, Govindava Lahariusha Thakur. сложно para 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 para능istote. Heilinas M artidoify Gopala Bolo. Quarles ruins de natives. Govindava that sustent little betrayal gaslighters, Tranqueles para 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 para. Para 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 O que você vai fazer agora? 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 Então, a cada dia de Brahma, Deus vem de Goloka Vrindava? O que você vai fazer agora? 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 Mas o tempo vai chegar. Ele está dizendo que o tempo vai chegar. Porque já Krishna já descendeu do mundo, a material world. Ele veio no fim do Aparayuga, começo de Kali Yuga, mais fundo exatamente. Porque Krishna já tinha vindo, Krishna. Entendeu? Se eu terminar o meu Harikatha, então ele vai falar outra pessoa. Então, essa é a gapa ou não? Então, essa é a gapa, 5 minutos, 10 minutos, mas não está fixado em tempo. Na mesma forma, Chaitanya, Krishna descendeu do material world. Então, Mahaprabhu está chegando, mas o tempo vai chegar? Isso é chamado de Suni, ele vai chegar. Usa esse word, Suni, Sigra. Mas o Sikra means, Suni means what? What time? 5 minutes? 10 minutes? Hum? Entendeu? E eu estou dizendo isso? Prasad, Prasad né? Prasad né? Prasad né? Arribi... O que você está dizendo? Soon coming. Já está 5 minutos passando ou não? Mas ainda não está chegando? Ou está dizendo? Coming, coming, coming. On the way. O que você está dizendo? On the way. On the way, onde? What time? Who sabe? Maybe a traffic jam? We are coming. Are you? A traffic jam ou não? 7 horas. He said, Only need 3 hours. 3 and a half hours. Are we coming? 7 hours. 10.50. We move. Are here, arrived. About 5.30. Now 6. 6 o'clock. So, about 7 hours. So, double. So, they are saying, Prasad coming soon. Soon, minutes is what? No? Fixed time. If you say, Within 5 minutes. Within? 5 minutes. That means, 5 minutes to wait. After 5 minutes, Where is there? Where is there? Question will come, na? 5 minutes. 5 minutes. Boding. Then saying. So, in the same way. So, Adrita Azharja is thinking. And, That is not. So, for this, Adrita Azharja, He took, Water of the Gangas, And, Tulasi, And, Offer to it. Tulasi, Dala, Matri, Jalas, Chulu, Kee, No, Bah. If you, Offer to Tulasi, Tulasi leaves. And, Gangajal. Lord cannot say. Lord is saying, I completely, What? Sold out of myself. And, And, Appiah. This is the thing. Understand? For this regard, He is saying, Adrita Azharja becomes very, So, For the calling of Adrita Azharja. Understand? This is the thing. of course. That is, what happens? That's it. I'm doing a session, And, and, I'm going to ask you, where in, Ele tem o que? Um intervalo de tempo Até o próximo falar Mas qual que é esse intervalo de tempo? Não é determinado, pode ser 5 minutos 10 minutos, então assim, da mesma forma Deus, ele, né? E em breve A voz dela também diz que em breve Ele viria como se diz que ele era uma rápida Que é o início de Cariúva, mas em breve Quanto tempo exatamente? Quanto tempo até ele aparecer? Então que nem a gente aqui, a Prasada estava vindo Para chegar em 5 minutos, a Prasada estava Vindo, estava chegando, estava em breve E ia chegar, mas já se passaram mais de 5 minutos E a Prasada não chegou ainda, não é mesmo? Então assim Que nem, por exemplo Hoje de manhã, falando para mim Ah, do Rio até Pinda é só 3 horas e meia No máximo, mas eu demorei 7 horas para chegar até aqui, hoje Então foi o dobro do que tinha planejado Então Então quando eu falo assim Em breve, ou ah, está chegando Na verdade é um tempo indeterminado, não está fixo Mas se você fala assim Ah, vai chegar em dentro de 5 minutos Aí sim Depois que deu 5 minutos Você vai ficar perguntando Cadê? Mas cadê aquilo? E tal Ele sabia que Deus ia aparecer em breve Mas a Prasada não ia aparecer em breve Mas ele queria agora Então ele fez o que? Ofereceu água do gancho E água do E tudo assim para Deus Para o Senhor Dessa forma ele fez Como Deus explica Se alguém me oferece água do gancho E tudo assim Eu fico fadado Eu estou vivendo aquele devoto Eu venho imediatamente Aquele devoto Então dessa forma o Senhor descendeu E uma das causas Foi essa causa principal Uma das causas principais Foi chamada de Advaita Chaya Então, Advaita Acharya Also Return back E Advaita Chaya Também Pishpian Sousegão Prasada Chaya Prasada Chaya Lord Chaitanya Mahaprabhu Gave this example And when you worship Thakurji Then What is it called? Irbhok Irbhok And also Where they go Chalab Understand? Western continua Bye bye Tata bye Chalab What they are saying? Don't come again Too much Chalab What do you say? When coming And then going Tata bye bye Chalab Então Como eu estava explicando Que na adoração Tem o processo De você chamar Da idade E Bichagem Você dispensar Da idade Que nem então A doida Chaya Foi isso também Eu havia chamado Mahaprabhu E também estava Mandando ele de volta Que nem nos países ocidentais A gente tem o costume De dizer tchau E de acenar assim Quando vai dizer o tchau Fazer assim Tchau Não é mesmo? Mas isso é como Se você estivesse Mandando a pessoa Embora Para nunca mais voltar Isso vai Contando ela Só que você vai embora Tchau Nunca mais volta Muito difícil Não é? E sua casa Então 2 dias 3 dias 5 dias Estava É difícil Sua casa é pequena Tu ficou na sua casa 2, 3 dias 5 dias Você vai dizer Mahara Stay more More So Take more Have to stay How many days? 3 days 2 days Then Externally Say Mahara Stay 1 day Actually Say Chalo Go But But You say Attiquete What You say Stay Stay 1, 2 Then Ok Say 1 day Oh my god Why did I say To him Then Again Another day They go Mahara Please come Again Come Again Now I'm not Going 2, 3 2, 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 This is a psychological effect It's saying one thing but psychological effect another thing. This is true. You can arrange how many festivals, how many days? Three days. Then after three days keep five days. After five days, very difficult to maintain. No, no. Depois de cinco dias, é difícil você conseguir continuar sustentando um festival. Você está dizendo muito bom, mais, continuar, mas não é possível. Nesse mundo material, não é possível continuar. Você até fala extremamente, fica mais, continua e tal, mas não é possível. Nesse mundo material não dá. Um dia é muito difícil, management. Um dia um festival é muito difícil, ou não? Até mesmo um festival de um dia, já é tão difícil de organizar tudo. Ainda o prasada não chegou até agora. Eu não sei quem está arrangando essa prasada. Just arrived. Just arrived. Almost 11 o'clock. Então, tudo, management, não é tão fácil, difícil ou não? Então, é difícil de organizar as coisas ou não é? Quem está organizando está com dor de cabeça, cheio de preocupações. Isso tudo é ruim. Não é verdade? Nós estamos falando de Harikata, não de management. Mas, aqueles que estão em management, eles estão com dor de cabeça, muitos tipos de dor de cabeça. A gente está falando de Harikata, sem preocupação, mas quem está organizando fica cheio de preocupação. Quem está organizando tem várias responsabilidades. Os vizinhos da polícia, é isso, é aquilo. Isso também. E também, isso é um prasada, não é um prasada. Tem muitas reclamações. Ou isso é tão tarde. Agora, o Mahaprasada está chegando. Está muito tarde, mas finalmente o Mahaprasada está chegando. Agora, é muito tarde, mas finalmente o Mahaprasada chega. Agora, é muito tarde. Agora, é um prasada chegando em breve se concretizou. Se repente, vocês estão em 10.30, agora, há cerca de 20 minutos. Se repente, as pessoas estão em 10.43, então o Parasada chegando em breve se concretizou, é de 10.43. Então, quem está organizando, realmente tem muitas responsabilidades e várias preocupações, fica com a dor de cabeça. E tudo, 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 talvez 1 o'clock. Então, isso é verdade também. Vala Vinda, Van Vyari, Lal, Ki. Ok, now you already take prasadam. Still coming. And the winner, now arrived. Still coming. Ok. And the winner will be complaining. Then the winner will be complaining. Why are you making sound too much? Yeah. Good. Tomorrow will be the program. Now. 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 Vala Hare Krishna. Vala Hare. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. You have to come here. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Very nice boy. Very nice boy. Who is his mother? Very nice boy. What is your name? Nimai. Nice boy. Very nice. Ok, thank you. Thank you. Nice boy. Thank you. Now he's going to fix. Good. How are you? How are you? Good? Nice boy. Ok. Ok now. I don't know how to go. Eh? You go with me? See you. Nice. Ok. Hari 5. Hari 5. Yeah. Ok. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare Hare. Hare Hare Hare. Hare 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 Hare. Obrigado. Obrigado.